E aí, Malta Conectar da Mission Trip, beleza? Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Acabei de fazer um videozinho dizendo que a Raquel tá trabalhando demais. Pois é, hoje eu tô de folga. E hoje ela tá de folga, coisa boa. Então a gente vai aproveitar a folga da Raquel. Pra trabalhar. É. Raquel, conta pra gente rapidinho, como é que tá lá no Pingo Doce? Tá bacana, tá legal, trabalho puxado só. Na charcutaria, né? É, na charcutaria aqui de Caldas da Rainha. Se você é por aqui da região ou aqui da cidade, quiser ir lá dar um oi pra mim, pode ir lá. Vai lá, dá um oi pra Raquel e compra lá um presunto. Não, presunto não, fiambre. Só fiambre? Lá não vende presunto. Não vende presunto? Não. Então é fiambre e queixos e frango. E frango! Eu tô só assim, tô toda manchada, mole aqui, ó. Já tô com marcas da charcutaria. Ó, chego a ficar com dó dela. Oh, meu Deus do céu. Meu coração chega a gela. Meu coração por tigela. Por tigela. Por tigela. Hoje temos música especial de uma galera topíssima e parece que conta uma história. Sim. Ai, amor, tava com saudade de fazer vídeo também. Então bora fazer vídeo também. Ah, que legal. Nuno Ribeiro, Calema. É, e Marisa. E Marisa. E pelo jeito a história conta aí a história de um cara que saiu do Porto, foi pra Lisboa e deixou o seu grande amor. É, essa é a história? É, deixou o seu grande amor e deixou a mãe também, pelo jeito. Mãe, eu não conheço a música, não. Nós não conhecemos a música, nós vamos conhecer a música junto com você, mas eu sou um bom pesquisador pra já entender das coisas, não é? E aí eu já queria saber da história. É verdade. Então, cara, você quer assistir isso com a gente, já fica aí, porque agora você está no... Conexão Brasil! Já mostrando aqui na tela pra você, nosso canal Conexão Brasil, já tem que se inscrever, né, meu amor? Tem que se inscrever, gente. Aproveita, vai lá, se inscreve e também vai lá no nosso Instagram, também, CNX Brasil. É, calma aí que eu já vou falar do Instagram, você é muito apressado, eu tô mostrando pra eles aí que já tem uma porrada de vídeo aqui. Ah, tem vários vídeos muito bacanas. E você também vai lá no nosso Instagram, tá bem? Então tem o nosso Instagram lá, lá no Instagram você vai ver pra se inscrever no canal, e aí tem lá o nosso dia a dia, tem muita coisa, não vou mostrar não. Chega, depois você vê. Beleza? Então, é isso, vamos reagir a essa música, você tem informações dessa galera, você pode falar alguma coisa pra gente? Primeiro, a música, né, gente, chama Maria Joana, é isso? Maria Joana! Maria Joana! Maria Joana! Eu escuto algumas companheiras minhas lá do trabalho cantando essa canção, né? A música é sucesso, eu já dei uma olhada já, o vídeo que a gente vai assistir, eu não assisti o vídeo ainda, mas o vídeo que a gente vai assistir tem mais de 7 milhões de visualizações. O louco! Sucesso estrondoso! Caramba, gente! É, em comemoração aí a todas as Marias. Ah, é? Ah, não sei, deve ser, né, porque 7 milhões de visualizações deve ter seu número de Maria que existe. Ó, eu fiz um print aqui. Um print. Um print. 7 milhões de visualizações é quase Portugal inteiro assistindo. Pois é, gente. É? 70% de Portugal. É, verdade. Ó, então assim, a letra de autoria de Nuno Ribeiro, Fradique Mendes Ferreira e Antônio Mendes Ferreira. Conta-nos uma história de viagem e de grande mudança que os portugueses bem conhecem. Maria Joana junta a tradição da música nacional com os novos sons africanos, latinos e também a alma cigana. Tudo numa harmonia perfeita. Então, sem mais delongas, vamos reagir, vamos ouvir Nuno Ribeiro, Calema, Marisa em Maria Joana. Bora lá. Vindo o norte de Antônio Lisboa, atrás de um som que eu nem sei se voa, tanto quanto Já vamos começar, já? Nossa, que diferente. Eu acho que já começa a milhão a música, muito boa. E bem assim, essa mistura mesmo, né? De um Portugal mais antigo, né? Na vestimenta da... Eu acho que ela é a Maria, né? Deve ser a Maria. E bonita. Colocaram uma mulher bonita pra fazer a Maria. É, bonita, bonita. A gente tá vendo só os pés de Maria aqui. Mas tá ótimo. É isso que a gente tem que ver nesse momento. É o pé da Maria que a gente tem que ver. Gostei da sandália, inclusive. E eu gostei muito dessa abertura. Já começa muito forte, muito bonita. E ele já começa dando as deixas aí. De que eu já vim lá do norte, vim do Porto, vim pra Lisboa. Deixei saudade. Não, mas eu gostei muito do som por detrás, assim, da viola portuguesa. Nossa, gostei, gente. Bonito. Eu também gostei. Já falou da francesinha. Falou da francesinha. Perdeu o picante. Eu não posso comer francesinha porque eu não posso com picante. Mas pronto. A gente come sem picante. A gente come sem picante, mas dizem que não é a mesma coisa. Deixa aí no comentário. Francesinha sem picante. É a mesma coisa? Sim ou não? Deixa aí no comentário. Eu preciso saber. Bora lá. Não sei se vão aguentar o tempo que vão caminhar. Porque nos estás, porque nos caminharam, sabe aqui. As lágrimas vão segar, mas a soltada vai continuar. O meu peito a chamar. Maria Joa, Maria Joa, apanha o primeiro ao tocar. É ficar para sempre com o meu lado. Maria Joa, Maria Joa, apanha o primeiro ao tocar. É ficar para sempre com o meu lado. Ai, que bonito, né? É muito bonito as roupas típicas, a dança. Também é muito bonito. É, a casa bem típica também, por detrás. Só achei que a Maria está muito feliz com a ausência dele. Essa Maria, rapaz, está muito feliz. Está dançando demais na ausência do candango. Coitado. O que? Não, eu tenho que ir embora. Nossa, que interessante. Cara, muito legal mesmo. Uau, uma junção. Essa junção. É, a junção do português mais clássico, né? Da questão clássica com os ciganos. Muito legal. Com a pegada cigana. E também com essa pegada afro. Acho, meu, acho que juntou muito bem. Assim, até agora eu vejo uma mistura muito bacana. Latina, africana, cigana. Porque representa muito o Portugal de agora. Nossa, a cara de Portugal. É. Ainda está faltando aí os árabes. Está faltando ainda uma galera. Mas assim, para quem não conhece nada de Portugal, tipo, não tem ideia do que é o país, nossa, o clipe está mostrando bem a realidade. Porque Portugal está assim, né? Está bem insigenado. É. Gostei, gente. E ela acha que está felizinha porque ela está indo pegar o autocarro. Ela está indo pegar o autocarro. Ou o comboio, não sei. Acho que é de autocarro, porque a música falou de autocarro. Por isso que ela foi felizinha. Eu achei que ela estava felizinha. Estou julgando a Maria já, rapaz. Não, estou julgando, rapaz. Maria, Maria é Maria. Maria. Maria, Maria. Agora eu tenho uma 거ca. É que dá pra sempre de um lado. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. A CIDADE NO BRASIL Ai, que lindo! Arrasou, cara! Que participação linda! Gente, que mistura! Caraca, mano! Ai, amei! Olha, é assim, de produção musical e tal, geral, assim... Pra mim é a melhor coisa que eu já vi de Portugal até agora. Nossa, pra mim também. Gente, que demais! Tá um show, assim. Que junção bacana, rica, né? Parabéns pros envolvidos todos, tá mesmo? Muito, muito bom! A CIDADE NO BRASIL Caraca, mano, arrasou. Excelente. Que maravilha. Olha que final lindo com os azulejos. Ai, que lindo, gente. Tá mesmo fixe, cara. Nossa, que produção. Gente, parabéns. Caraca. Que produção boa. Olha, vou pedir pra você lá no Facebook e no Instagram, CNX Brasil. Se você não tem Instagram, tem Facebook. Vai lá, tá bom? E já se inscreve aqui no canal. Cara, fabuloso mesmo. Nossa, muito bom, gente, que eu sei. Excelência de produção, excelência na música. A música conta uma história muito bacana. É. No fim, ela não entrou no autocarro. Queria ter visto ela entrar no autocarro. Ela não entrou no autocarro. Mas tudo bem. Eu achei mesmo fixe. Toda a produção linda. A participação da Marisa, pontual. Pontual. Não, o que eu mais gostei, sabe o que eu mais curti? É apresentar, pra quem não conhece, pra quem não tem noção de Portugal, apresentar essa mistura, essa coisa tradicional com o novo, né? Essa pegada do antigo com o agora. Nossa, achei assim, a cara de Portugal, o clipe. Muito bacana, gente. Muito bom. Muito bom. É. Eu só tenho que dar os parabéns. 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 Eu sei que não é aniversário de nenhum deles, mas parabéns. Bom, e é isso aí, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo, fazer aqui a reação a essa música, vídeo, clipe fabulosa. Tá com a Raquelita. Que bom. Então, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso. É isso, pessoal. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.